E aí minha galera que estuda, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matheus, sou professor de História e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Um movimento que tem suas particularidades, ele não entra nem no contexto das revoltas nativistas, não entra no período das revoltas residenciais e a gente vai ver por que ele acabou se destacando tanto merecendo uma aula específica só para ele. Fique até o final, espero que vocês gostem. Galera, Revolução Pernambucana de 1817. Antes de eu situar vocês do que a gente está falando e em que período a gente está, eu vou começar pedindo desculpa pela letra, tá? Já é de outras aulas que venham falando isso. Ignorem, por favor, prestem mais atenção no que eu estou falando. Vamos nos localizar, tá? 1817, onde estamos? É comum, Pernambuco, a gente vai descobrir ao longo da história do Brasil, que é um estado bem briguento, tá? Bem marrento, por causas justas. Vamos colocar assim, não é briguento simplesmente porque eles são birrentos. Eles tinham seus ideais, tinham seus motivos e a maioria das vezes eles estavam corretos. E é comum nas questões a gente acabar confundindo a Revolução Pernambucana com outros movimentos que acabaram acontecendo na província de Pernambuco. Então a gente já vai diferenciar, tá? Insurreição Pernambucana não é a mesma coisa que Revolução Pernambucana. Insurreição Pernambucana foi aquele movimento que ocorreu em 1645 no contexto das revoltas nativistas do período colonial, tá? Em que os brasileiros, os colonos, que de repente descobriram aquele sentimento de amor à terra, nativista mesmo, lutaram pela expulsão dos holandeses. Não são a mesma coisa, são nomes parecidos. Insurreição, Revolução, mas não são a mesma coisa. Guerra dos Mascates não é a mesma coisa do que a Revolução Pernambucana. Apesar do nome ser diferente, tá? Guerra dos Mascates não tem nada a ver com Revolução Pernambucana. É outro movimento que também ocorreu em Pernambuco, tá? Só que aqui foi naquele contexto das cidades de Recife e Olinda. Foi uma briguinha mais interna, tá? Os olindeses extremamente bravos por causa da nova condição de Pernambuco, não, de Recife. Economicamente superior, tinha acabado de conseguir a sua emancipação política. Olinda não levou na boa. 1710 a 14. 1714, tá? Não confundam. E não vai ver uma Revolução que vai posteriormente acontecer, não apenas em Pernambuco, que é a Confederação do Equador, tá? Já no contexto do primeiro reinado, mas que também Pernambuco vai ter uma participação muito grande. Esqueçam, tá? Evolução Pernambucana de 1817 é um movimento à parte. Eu falei que é difícil a gente localizar, que ele não entra no contexto das revoltas nativistas, não entra nas revoltas iniciais, porque o ano que eles escolheram essa revolta não foi um ano legal, pelo menos para os historiadores, tá? Vamos colocar e explicar o porquê. A gente coloca aqui um entre regimes, ó. As aspas ali. Como assim um entre regimes, professor? Bom, oficialmente ainda não somos independentes, tá? Mas também não somos colônia. Desde 1808, a Família Real, que já tinha chegado no Brasil, vai começar a fazer uma série de mudanças que mudam a condição do Brasil em relação ao mundo, tá? Abertura dos portos em 1815 vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e ao Garbes. Não somos colônia portuguesa, não somos independentes, não somos a metrópole, a gente está nesse meio termo, tá? Alguns materiais e algumas provas vocês já vão encontrar lá como o período joanino, que é como deve ser chamado, tá? A partir de 1808 até a Independência, já que a gente não é especificamente uma colônia, já não nos comportamos, já não agimos politicamente e economicamente como uma colônia, o pessoal chama de período joanino. Tudo abreviado, tá, gente? Por isso que eu já peço desculpas da lousa. Mas caso não encontre o termo período joanino, só está lá as opções entre período colonial, Brasil Império, Brasil República é um absurdo, mas vai que, né? A gente não sabe o que vai cair na prova. Vocês classifiquem, vocês encaixem como Brasil Colônia. Se não, não, tá? A gente está entre períodos aqui, entre a Colônia Brasileira e entre a Independência Brasileira, 1817. Estamos aqui só há cinco anos do Brasil Independente, tá? Nos localizamos, vamos ver o que aconteceu de fato nessa Revolução e por que ela vai ter algumas características bem particulares, tá? O quê? Algumas perguntinhas que sempre ajudam a gente a entender esses movimentos de revolução, tá, gente? Seja no contexto nativista, seja nas revoltas regenciais. Para vocês lembrarem, tentem fazer essas perguntinhas que a gente vai ter aqui na lousa, ó. O quê? Por quê? O que eles queriam? No caso, as consequências, como acabou, tá? Como se desenvolveu? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. O que eles queriam? Aqui está na lata, é simples e minha linha, vocês respondem, tá? Era um movimento social e político emancipacionista. Não é o que eles queriam, perdão, é o que eles eram. Um movimento social e político que tinha essa ideia emancipacionista. Eles não queriam apenas a liberdade de Pernambuco, eles queriam a liberdade do Brasil em relação ao domínio português. Num movimento que se iniciaria, perdão, em Pernambuco e gradativamente, conforme teriam sucesso ou não, se expandiriam para o resto do Brasil. A gente vai ver que eles atingiram outras províncias do período, tá? Por quê? Afinal, outra coisa que vocês se lembrem, em qualquer contexto de qualquer revolta, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, tá? De Revolução Francesa, Revolução Russa, a Revolução Pernambucana, vamos lá. Se as pessoas estão se revoltando, se as pessoas fazem um movimento que chega a ganhar o nome de revolução, tá? Que é uma grande mudança, é porque algo não está legal. Ninguém vai fazer revolução porque a cerveja está muito gelada, porque a carne está muito saborosa, porque o salário está muito alto, tá? Porque as férias estão bem legais. Não é assim que rola. Normalmente, algo de ruim está acontecendo. E cada revolução vai ter as suas particularidades. No caso de Pernambuco, o que estava rolando? Recife era feliz e Recife está triste. Poxa vida, coitado de Recife, né? O que está acontecendo? Sendo específico Recife para representar, mas é Pernambuco de uma forma geral, tá? Até aí, algumas décadas antes, dá para colocar até um século antes, tá? A província de Pernambuco era a província mais bem sucedida economicamente do Brasil, né? Principalmente por causa do açúcar. Então, até o momento em que os holandeses foram embora e que o açúcar brasileiro achou uma concorrência lá fora, a própria produção de algodão, a gente não fala muito da produção de algodão no Nordeste, mas o Nordeste também produzia algodão. Quando, então, as colônias inglesas, os Estados Unidos, vão começar a bater de frente nessa mercadoria, tá? Os dois principais produtos, então, açúcar e algodão, que saíam em Porto de Recife, extremamente movimentado, que dava um lucro à província de Pernambuco e com esse lucro, com esse poder econômico, acabava dando uma posição política legal para eles, vai se desvalorizar. E menos dinheiro, menos influência política, inclusive, tá? O Nordeste, Pernambuco, óbvio, incluso o Nordeste, vai acabar ficando um pouquinho marginalizado nesse contexto. Então, eles, ó, de felizes, vai para tristes. E como diz que essa boca é bobagem, sempre dá para piorar, vai acontecer um evento, a partir de 1808, que eu já falei aqui, que a corte portuguesa vai se deslocar para o Brasil. A chegada da corte vai ser, vamos colocar assim, um estopim, tá? Não diretamente a chegada da corte, mas tudo o que aconteceu devido à chegada da corte no Brasil. Eu vou começar a falar dos itens aqui, do porquê que eles estavam bravos, mas vamos se lembrar de uma coisa. Quando a gente fala que as cortes portugueses vieram para o Brasil, não foi o Dom João C. e a família dele. E quando eu falo família, não é só o restrito ali da casa, do castelinho deles, não, né? Não foi só ele, e tios, e primos, e subninos, não. Foi toda a máquina administrativa portuguesa. Ministros, fiscais, juízes, enfim. Muita gente, os assistentes que vieram. A corte portuguesa, né, toda a campanha que saiu de Portugal, naquele contexto que estava fugindo do Napoleão, e vindo para o Brasil, era composta mais ou menos de 15 mil pessoas. Então já vai começar um problema. Essas 15 mil pessoas tinham uma função lá em Portugal. Essas 15 mil pessoas vão ter que ter uma função aqui no Brasil. Alguém aqui no Brasil vai se dar mal, tá? A chegada da corte já vai começar a gerar a insatisfação popular, tá? Cargos públicos, funções públicas, administrativas, então vão começar a ser entregues apenas aos portugueses. Esses portugueses que acabaram de chegar com a corte têm que ser encaixados em algum lugar. E óbvio, vai ter que ganhar com isso. Então a insatisfação popular não vai ser restrita apenas às camadas mais altas, à aristocracia. As classes médias, as classes baixas também vão sentir isso no bolso. De formas diferentes, tá? O que a gente vai falar aqui da segunda, ó. Novos impostos. Dom João e toda a corte tinham um padrão de vida bacana lá em Lisboa, lá na Europa, tá? Eram cidades cosmopolitas, cidades europeias. Elas tinham uma estrutura que o Brasil não oferecia. E apesar do Dom João não ter ficado em Pernambuco, não ter ficado no Nordeste, ter ficado no Rio de Janeiro, os impostos vão recair sobre todo mundo. Não vai recair sobre o Rio de Janeiro. Então o cara quer ter iluminação pública no Rio de Janeiro. Cobra imposto pra manter essa iluminação pública. Eles não trouxeram todo o dinheiro português com eles, né? Trouxeram boa parte. Mas não o suficiente pra financiar essa campanha. E acaba ficando uma discrepância muito grande. Enquanto, de repente, todo mundo tava pagando imposto pra ter uma iluminação pública, pra ter um teatro, pra ter uma biblioteca, pra ter uma faculdade, enfim. Pra estruturar Rio de Janeiro, que até então era a cidade capital onde Dom João vivia, Recife, por exemplo, que tá pagando apesar dos impostos, não sabe o que é iluminação pública. Até sabe ter contato com essa parte cultural, teatro, essas coisas, porque os holandeses acabaram deixando. Mas eles tão sentindo no apelo que é pagar muitos mais impostos, novos impostos, que não existiam, até essa galera chegar, pra ver outro lugar ganhar os benefícios. A gente conhece bem como é que é isso aqui no Brasil, tá? Pras classes mais baixas, né? Sem falar da parte da aristocracia. Extrema miséria, tá? As consequências de tudo isso vai ser fome pra galera. Vai ser dificuldade pra essa galera que tá passando. E como eu falei que desgraça pouco é bobagem, tem um agravante. No ano anterior, de 1817, 1816, Pernambuco conheceu uma das maiores secas da sua história até então. Desse período em que os portugueses chegaram. Ou seja, o pouco de alimento, o pouco de comida, o pouco de produto, o pouco de açúcar, o pouco de algodão, apesar de não ter muito mercado lá fora que eles tinham, ó, saiu. Desapareceu. Ou seja, as condições climáticas acabaram agravando uma condição política, uma condição econômica imposta por fora, tá? Vou até colocar aqui pra vocês o ano 1816, em que as coisas pioram. Vamos juntar toda essa satisfação, tá? Todo mundo já tá reclamando, todo mundo já tá achando que tem que ter mudança, mas eles, de repente, precisavam de um norte, ou precisavam daquele do diabinho lá que aparece no meme aqui no ouvido. Ó, ouvi dizer que em tal lugar, tal movimento funcionou. Ouvi dizer que agora eles são melhores. Ouvi dizer que assim funciona. Ouvi dizer que vocês estão errados. Enfim, tá? E a gente vai chegar nas... Perdão. Nos ideais, nas ideias iluministas, tá? Esse contato. E as ideias iluministas são extremamente contra os regimes absolutistas. Regimes trazidos. Regimes que nós vivíamos, quando o João VI, com a corte portuguesa, tá? Essas ideias iluministas, além de tudo, têm bons exemplos recentes do período. Os Estados Unidos tinham acabado de se tornar independente. Acabado no tempo histórico, tá, gente? Fazia alguns bons anos, mas é muito pouco tempo no período histórico. Vimos a Revolução Francesa, tá? O ápice do absolutismo, a França, o símbolo do absolutismo. Luiz XIV, o Estado sou eu, o Rei Sol, caiu, tá? Por que não aqui no Brasil os caras vão começar a se perguntar em cima disso, tá? E as ideias iluministas vão entrar muito. Vale destaque, tá? Eu devia até ter colocado na lousa. Dependendo da banca. Vai que alguém pergunta, mas eles não podem falar que o professor não comentou no assunto, tá? Vai valer destaque para a maçonaria, para os membros, tá? Da sociedade maçônica. Era nesses meios, tá? Justamente também por causa da... Eles não se escondem, né? Mas dessa... Não é discrepância? Dessa timidez? Dessa... Do fato de eles conseguirem, né? Manter os seus segredos bem, né? Essas sociedades, não vão colocar secretas, mas restritas. Pronto, o termo era esse que eu queria, tá? Restritas. Eles conseguiam discutir abertamente sobre as ideias iluministas. No interior das sociedades, tá? Se você, em outras repartições, em outros lugares, começasse a discutir ideias iluministas, começasse a ler determinados livros, falar sobre determinadas ideias, esses caras aqui, ó... Não literalmente te matavam, mas você ia sofrer com isso, tá? Então a maçonaria vai desempenhar um papel muito importante, pelo menos na disseminação dessas ideias, tá? E na organização desse movimento revolucionário. Vai ter muitos militares membros e muitos religiosos membros, tá? Que vai ajudar também para que todas as camadas participem. O seminário de Olinda vai entrar mais ou menos nessa pegada aqui da maçonaria, tá? Inclusive, um outro nome que a Revolução Pernambucana recebe, dependendo do lugar que você estiver no Brasil, é a Revolução dos Padres, tá? O clero católico teve grande participação. E participação ativa, tá? Não foi só falando, não. Os caras literalmente botaram a mão na massa nessa revolução. O seminário de Olinda vai ter essa pegada aqui também falando, discutindo ideias iluministas e auxiliando. A gente tem duas figuras, três figuras, que vale a pena citar, independente, tá? Que é o Padre João Ribeiro e o Padre Miguelinho. E já vou explicar porque é que vale a pena citar. Tem o mais famoso, pelo menos assim, da região que a gente vive aqui no Sudeste, a gente ouviu muito falar do Frei Caneca, tá? E realmente, eu acho que em questão de conhecimento para outras pessoas, ele passa a ser o mais famoso. Porém, na Revolução Pernambucana, ele não vai desempenhar um papel tão importante assim, tá? Os caras que vão ser os líderes, tá? Que vão puxar mesmo, são esses dois que vale a pena citar. O João Ribeiro e o Miguelinho. O Frei Caneca, a gente vai acabar citando num outro tema, num outro assunto que não é relativo a hoje, tá? Que ele vai ter uma participação importante, sim, na Confederação do Equador. Vamos colocar que aqui não serve um estágio. De repente, ele teve contato com essas ideias, ele viu que é legal fazer a Revolução e na Confederação do Equador, ele vai fazer um barulho muito grande. Tanto que dessa aqui, ele escapa e na Confederação do Equador, ele não escapa, tá? Mas só para citar para vocês que o clero vai ter uma participação muito importante que a Revolução Pernambucana tenha esse apelido de Revolução dos Padres. O que eles queriam? O que eles queriam é acabar meio que compactuando com o que era, com o que foi a Revolução Pernambucana. O que eles queriam? A independência do Brasil, já falamos, óbvio. Uma nova Constituição, claro. Se o Brasil estará independente, se o Brasil não vive mais no período monárquico, ele vai precisar de uma nova Constituição para se adequar. Mesmo porque a ideia de liderança política deles era republicana, tá? Os caras falavam em voto, por exemplo. Imagina em Dom João VI ouvindo falar em voto, correndo risco de nenhum votar nele. É um absurdo, tá? Esses três itens, principalmente, tá? Tem uma pegada social também que a gente vai citar. A gente vai ver que tem adesão de todas as classes, tá? Desde a aristocracia até as classes baixas. Escravos aderindo à Revolução. E é óbvio que cada um com seus interesses. Os escravos mesmo a gente vai acabar citando ali, tá? Eu não sei se foi mal negociado. Eu não sei se ia ser um processo gradual. Mas eles com certeza esperavam a abolição. Coisa que não ocorreu nesse governo provisório. Eles acabaram instalando o governo provisório. O desenvolvimento, tá? Já falamos, ó. A gente não tá contente. Já temos as ideias, tá? Já temos o norte no ministro. Já sabemos o que a gente vai fazer caso a gente tenha sucesso. Então vamos pôr a mão na massa? Vamos pôr a mão na massa, tá? A gente começa a falar assim. O exemplo que eu dou é que houve uma prisão trocada, entre aspas, tá? O governador de Pernambuco sabia que tava rolando uma conspiração. Sabia que os caras estavam planejando se revoltar. E mandou prender os líderes. Só que eu não sei se ele subestimou a força, subestimou o apoio que eles tinham. Acabou trocando essa prisão. Os líderes não só resistiram a essa prisão, como eles acabaram prendendo o governador de Pernambuco no lugar, tá? Eles tomaram conta de Recife, da sede do governo. E tomaram conta também, ó. Dos aquisitivos, né? Do poder que Recife tinha. E com isso também acabou dando um up na revolução. Essa prisão trocada ajuda muito no início da revolução, tá? E eles vão instalar um governo provisório de Recife. E a partir desse governo provisório, começar a expansão pra outras províncias. Pra que houvesse o apoio que eu falei. A ideia deles era começar lá e chegar no restante do Brasil. Eu escrevi aqui bandeira, tá? Que é pra eu mesmo não me esquecer. A bandeira hoje de Pernambuco conta com uma estrela no topo. E ela é inspirada justamente na bandeira da Revolução Pernambucana. Que de início contava com três estrelas no topo. Que constava de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Os três se comprometeram inicialmente a fazer essa revolução. Mas a gente vai ver que na prática, só Rio Grande do Norte vai ter um sucesso parcial, tá? Se não me engano, o senhor de engenho é André de Albuquerque Maranhão. Ou André Maranhão de Albuquerque. Enfim, é André de Albuquerque Maranhão no nome. Tenho certeza disso, tá? Muito poderoso. Ele vai aderir, vai comprar essa ideia com muita força. E ele vai até chegar a tomar Natal. E a instalar também é um governo provisório em Natal. Só que no Rio Grande do Norte eles não conseguiram esse apoio das camadas populares. Eles não tiveram essa força do povo junto com eles. Então é um governo provisório que dura poucos dias. Os caras chegaram a nomear ministros, a nomear representantes na Inglaterra, em Londres, tá? Mas durou muito pouco tempo. Não teve a mesma representatividade que houve em Recife. Em Recife eles passaram mais de dois meses, tá? Com esse governo provisório e resistindo também a repressão que viria da coroa. É óbvio que o do João não ia deixar isso de graça, tá? Esse governo provisório, ó, foi instalado em 29 de março. Vamos colocar aqui uma const abreviadinha, tá? E chegou a colocar uma nova constituição, tá? A Assembleia Constituinte fez uma nova constituição pra essa galera. E tinha muitas diferenças em relação à constituição vigente e constituição que tinha em consideração que nós tínhamos um monarca, que tínhamos um governador absolutista, perdão, que tínhamos um rei, tá? Algumas características dessa nova constituição, apesar de ter sido provisória, ter durado muito pouco tempo. Já tinha a representação dos três poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário, tá? O rei falar em três poderes, um Legislativo, fiscalizando o poder do Executivo? Não, não existe, tá ok? Foi estabelecido o catolicismo como religião oficial, tá? Dessa nova república que se expandiria. Apesar disso, também estava escrito que haveria a liberdade de culto. É óbvio, gente. A gente tá falando aqui do clero católico. A gente destacou aqui o seminário de Olinda. Eles vão colocar, sim, o catolicismo como religião oficial. Mas eles não podem, os caras que falavam tanto de ideias iluministas, proibir as outras religiões. Temos uma religião oficial? Temos, é o catolicismo. Outras pessoas podem ter outra religião? Pode. Existe a liberdade religiosa, tá ok? Liberdade de imprensa inédita até então no território brasileiro, por incrível que pareça, tá? A gente vivia num período colonial. Ainda vivíamos num período colonial. Verou do joanino. Ainda não éramos uma colônia independente. E, óbvio, tudo que se escrevesse, tudo que fosse publicado aqui, passava-se pelo crivo de alguém de cima, tá? Crivo que vinha, normalmente, de uma autoridade portuguesa. Que, normalmente, ia compactuar com as ideias do rei de Portugal. Acabamos de falar. Se os caras falassem de iluministas, fossem pegos com obras iluministas de um lugar que não fosse restrito, que não fosse discreto, como a maçonaria, ia dar ruim pra eles, tá? Aqui, ó, que eu falei. Eu não sei se vocês conseguem identificar quando estão vendo, quando estão escrevendo essa lousa tentando ler, antes sobre o que eu vou falar, tá? Mas isso aqui é uma abreviação para permanência. Apesar de todos esses avanços aqui, tá? E foram grandes avanços pro período, a escravidão não foi abolida, tá? Permaneceu ser escravidão. Não sei se eles teriam... Vou até deixar um asterisco, tá? Uma ideia de evolução gradativa, de com o tempo, tá? Se só inicialmente eles não fizeram esse movimento tão grande. Mas, de cara, a primeira, assim, é... A primeira ideia de construção que eles tiveram, a escravidão permaneceria. Diferente, por exemplo, da Confederação do Equador. Também vai acontecer lá e a gente vai falar em um outro momento. Isso que é bem legal. É mais curiosidade histórica, é mais pra vocês saberem e falarem nas reuniões de família, tá? Duvido que vai cair numa prova, mas é bacana saber. Toda repressão que vai ser gerada, tá? Todo embate que vai ter em torno deles, de um movimento que até então, durante 70 e poucos dias, eles têm sucesso, vai acabar gerando um patriotismo, tá? Uma sensação de patriotismo, uma necessidade de diferenciação com costumes e com práticas que até então estavam relacionados à metrópole, tá? A Portugal. Nesses exemplos bem bacanas que eu dou, eu nem sei como é que aconteceu, como é que esses caras aqui deixaram, tá? Mas nas missas, por exemplo, os caras, né? Os padres chegaram a tocar o vinho pela cachaça e a hoxa de trigo pela hoxa de mandioca, né? Extremamente brasileiros. Não quebraram os costumes, né? Continuaram se lembrando das missas, continuaram com esse forte catolicismo, essa forte pegada religiosa, mas foram com um jeitinho brasileiro, né? Com a camisetinha verde e amarela embaixo de tudo. Realmente pra tentar fazer essa diferenciação, eles queriam se separar, se destacar dessas ideias, desses costumes que eram europeus. Mas por fim, sabemos que não deu certo, tá? Revolução por um cana final, a gente vai ver, movimento de independência, Brasil e Império, Regência, Segundo Reinado e a proclamação da República. Vai demorar muito. O que aconteceu? O que não deu certo? Primeiro, as outras províncias acabaram não aderindo como foi esperado, tá? O próprio Rio Grande do Norte foi parcial. A Paraíba nem conseguiu instalar um governo provisório de fato. Falaram, falaram, se revoltaram, mas não conseguiram de fato, tá? E houve uma repressão muito violenta. Os caras, por todo o período que eles conseguiram ficar nesse governo provisório, por terem a pachorra de, por exemplo, declarar uma nova Constituição, incomodaram de fato Dom João VI, tá? E essa repressão violenta vai ser violenta mesmo, tá? Da Bahia vão sair tropas por terra. Do Rio de Janeiro, uma frota naval vai cercar o Porto de Recife pra que eles nem recebessem ajuda. Se eles não vão fugir, não vão receber ajuda, vão ficar presos aí. Cerca de 8 mil soldados vão estar cercando Recife ou na região de Pernambuco no período, tá? No dia 19 de maio, especificamente, tá? Pra ser no ano de 1917, esse governo provisório perde a capital Recife. A partir daí são aquelas perseguições. O pessoal que conseguiu fugir, que entrou pro interior, que vai ser pego. Eu li algumas fontes, tá? Pra vocês verem como essa repressão foi violenta. O Comandão João queria certificar de que não haveria mais movimentos emancipacionistas. Enfim. Emancipacionistas. Que o padre aqui, ó, que eu falei, João Ribeiro, antes do fim do movimento, ele se suicida, tá? Desiludido pelo, tá? E os soldados, né? A corte portuguesa manda desenterrar o seu corpo, esquartejar e separar as partes pra ficar em exposição mesmo. Em praças públicas. Ele queria dar aquele exemplo, aquela mensagem clara de um governo absolutista, né? Baita característica do absolutismo. É isso. Os caras desenterram o corpo de um padre pra fazer isso e pra passar uma mensagem clara. Não se revoltem. Haverá consequências, tá? A violência realmente, nessa revolta específica, a repressão foi muito violenta em relação a outras revoltas que a gente viu, tá? Em que, de repente, dois, três eram punidos e o resto. Aqui, muita gente acabou rodando. Politicamente, economicamente, tá? Vai haver um último quesito, uma última novidade, tá? Que vai ser a criação da província de Alagoas. Até então, a região que hoje é a província, que hoje é o estado de Alagoas, no caso, né? A província de Alagoas do período, estava anexada a Pernambuco. Quando da Revolução Pernambucana, alguns dos senhores, parte da aristocracia alagoana, que viria a ser a aristocracia alagoana, não aderem ao movimento. E Dom João VI, como prêmio, né? Pela lealdade deles à coroa, já que eles não foram contra, acaba desmembrando eles de Pernambuco e dando pra eles autonomia para que eles criassem a própria província, se auto-administrassem, né? Pra que não ficassem perto dessas influências ruins que era Pernambuco no período, tá? Alagoas acaba, a partir desse momento, ganhando a sua autonomia. O Brasil vai formando, a partir daqui tá, a carinha, mais ou menos, do que ele tem hoje. Ok? Revolução Pernambucana de 17. Vimos quais movimentos eles não são, localizamos eles no tempo e as perguntinhas pra nortear vocês, pra sempre entender qualquer revolução, não apenas essa. Espero que tenham gostado, a aula foi bem curtinha, foi bem bacana. Ficamos até a próxima, valeu!